Finalmente eu recebi as novidades da Ruby Rose, no novo lançamento deles de maquiagem, tá tudo aqui ó, peguei essa caixa hoje, hoje é dia 13 de, me coçando toda, 13 de dezembro, tô gravando esse vídeo, vai sair pra vocês já 15 já, assim ó, rapidete, e vamos ver como que eles me mandaram, se eles me mandaram tudo. Ó gente, veio assim, ai olha, mandaram o perfume Sweetscape, ai que lindo, que cheiroso, ai eles mandaram todos, o Ruby Rose Moody, Fuse Moody, esse daqui é o meu preferido, que é o Dreamer, eles lançaram 4 perfumes gente, nem falei, oi gente, tudo bom, nem falei né, como vocês estão, vocês estão bem? Eu tô empolgadíssima, e o Ego, esse aqui gente, é um perfume pra quem gosta de um cheiro marcante, assim, mais forte, mais sensual, e ó, aqui, nesta Necessaire, a gente tem alguns dos lançamentos deles, Ruby Rose, cadê a base? Ai Ruby Rose, eu não acredito, gente, eu tô chateada, cadê o corretivo Ruby Rose? Não, Ruby Rose, que isso? Olha gente, eles mandaram aqui pra gente, iluminador, tá, a esponjinha, gente, a esponjinha eu testei num vídeo que vai sair pra vocês semana que vem, eu vou testar de novo, mandaram o do de blushes, tem, e eu tenho outras coisas aqui ó, tem a máscara de cílios, vamos que vamos, vamos que vamos nessa, beleza, bom, é bom que a gente faz mais de um vídeo, né, com outros produtos, enfim, vocês vão, aguento, tem que esperar a Ruby Rose mandar a base pra gente, vou começar usando o primer, gente, vocês vão ver em outro vídeo, gente, porque eu sei que nem todo mundo assiste todos, então vai ficar meio que duplicado, mas não tem problema, né, assim a gente pega o público completamente, mas assim, eu testei já o primer, só que esse vídeo ele vai sair na semana que vem, só, eles lançaram esse primer facial aqui, que ele é um primer hidratante, tem vitamina E e tem ácido hialurônico, ele também, gente, reduz a aparência de poros e linhas finas, e eu já vou dar um spoiler pra vocês, que eu estou, por que que eu abri o primer? Sou louca, se eu tinha um aberto ontem, vamos fazer o seguinte, isso daqui vai ficar pro presente da seguidora, não vou usar, tá, vamos pegar o que eu já abri, e olha, ele tem essa textura aqui, que é meio esbranquiçadinha, textura de primer hidratante mesmo, e quando você passa, é a loucura, vou trazer vocês bem pra perto, ó, esta é a minha pele, tá, agora eu vou passar o primer, ó, ele é assim, fica mais transparentinho, Quando ele seca, gente, é uma loucura, porque ele dá um negócio, vocês vão ver, ó, vou passar só desse lado aqui, hoje eu tô com bastante olheira, porque eu tô com a pele bem sensível de gravar make esses dias, então não liguem, ó o depois, gente, é bem leve, mas existe, olha a diferença aqui, ó, meu Deus, quanta olheira, tá até vermelha a bichinha, coitada, ele tem uma pegada hidratante, ele dá um blur sim, ele dá uma disfarçada nos poros, não é aquela coisa que vai tampar super os seus poros, Mas ele disfarça sim, eu amei a textura desse primer, amei, 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 Ruby Rose acertou em cheio esse daqui O próximo produto é a esponjinha, ó, ela vem nessa caixinha, eu achei maravilhosa a identidade visual da Ruby Rose, eles trouxeram esses tons assim, de roxo, eu não sei, eu falei no outro vídeo, vocês vão, quem assistiu os dois vídeos vai achar que tá repetido, mas eu vou falar as mesmas coisas que eu falei no outro vídeo também, porque eu achei assim, que... Será que eles fizeram de propósito em colocar esse tomzinho, porque é o tom do ano que vem, né, não exatamente esse, mas é um pantone meio roxinho assim, enfim, a Bru tá deixando a referência pra vocês Essa esponja, em comparação a outra, ela é mais porosa, tá, e ela tem um corte diferente, enquanto a outra esponja, o corte aqui, que eu prefiro, porque ele encaixa melhor aqui, eu corto na bondinha Eu uso pouco, mas vou tentar usar nesse vídeo Vou fazer uma mistura de bases aqui, vou usar a base da Fenty Beauty, com essa daqui da Revlon, pra gente aplicar com essa esponjinha Por aqui, ó Bem parecida as cores, você espalha assim, pra pegar melhor Eu tenho agonia de pegar a esponjinha, a base direta na esponja, a sensação que eu tenho é que ela suga tudo, mas é só a sensação mesmo, tá, gente? Você vem aqui espalhando, ó, ela é muito macia essa esponja, ela é muito boa Eu testei ela ontem, gente, tô apaixonada, eu gostei bem mais dessa, da purosidade e tudo mais Gente, só pra vocês terem noção, né, quem não tá muito por dentro, eu fui na Beauty Fair esse ano, a convite da Ruby Rose mais uma vez Inclusive, Ruby, muito obrigada A Beauty Fair aconteceu em escala menor, né, porque as coisas estão voltando bem aos poucos E a Ruby lançou uma linha completa de maquiagem, de maquiagem skincare, assim, tudo, perfume, que vocês viram aqui E assim, dentro dessa linha Mood, roxinha, tem paleta de sombra, iluminador, muitos blushes Tem, nossa gente, é loucura, tem blush líquido, blush em pó, que é esse blusinho que eu mostrei pra vocês aqui Tem base fluida, tem corretivo hidratante E a pegada dessa maquiagem, dessa linha, não é ser só um cosmético, um produto de, né, de make É também ser um produto que tem skincare e cuidado atrelado junto às maquiagens E eu também gostei muito da identidade visual, né, tudo seguiu a mesma linha, assim Vamos ver como que eles vão continuar daqui pra frente Ó, queria muito testar o corretivo, gente Essa esponja aqui tá super aprovada, vocês podem comprar que vocês vão amar, ela é maravilhosa Antes de selar a pele, eu vou usar esse duo de blushes, olha que coisa mais linda Ele tem um tom aqui de pêssego e um tom de rosa com brilho, muito brilho Adoro! Eu vou fazer um take com o celular E a câmera desse celular, gente, é loucura Vou fazer aqui pra vocês verem bem de detalhes, ó Olha o brilho desse aqui Que lindo Vou colocar aqui nessa luz desse jeito Vamos lá, gente, vou usar o tom rosa Tem cara de ser ultra pigmentado, olha o tanto que vem no pincel Ele solta bastante, ele é um compactado que solta fácil Vou tirar aqui, aí é o excesso Nossa, inclusive amei a combinação dessas duas bases Ultra pigmentado, gente, ultra Isso que eu tirei o excesso do pincel Se eu tivesse tacado, ia ser a chinelada pura Deus, quanto blush Tem um cheirinho, assim, bem adocicado Me lembra um pouco o talco O bom de você não selar é você conseguir esfumar, né, depois as bordas Porque ficou muito forte E agora com um pincelzinho a 29 Vou pegar esse tom de pêssego e passar como se fosse um contorninho Ó, ai que lindo Estou achando muito forte, gente Na câmera pra vocês nem deve estar Mas pra mim tá, assim A Peppa Pig A Peppa Pig tem blush? Não sei Fica aí o questionamento Bom, temos um blush Nossa, gostei Porque assim, ó Pensa, apesar de eu estar com a pele sem selar Esse é um blush super pigmentado Eu achei que ele esfumou bem Esfumou fácil Não ficou marcado, sabe? Você passa aqui, ó, a esponjinha Dá uma esponjada Uma esfumada nas bordas E fica tudo lindo Agora, vamos de iluminador solto Eu amo quando o iluminador é solto Porque vem aquela explosão de brilho Esse daqui é o iluminador de textura ultra fina E brilho natural É isso que eu gosto do rose A cor desse aqui, gente É o 10, ó É o L10 Deixa eu focar aqui Olha o que eles fizeram Agora tem uma frase aqui dentro Qual o seu mood? Achei fofo Vou pegar bem pouquinho Porque eu tô com a pele grudentinha ainda Vou aplicar Uou Ai A bem que o George Michael Podia passar os direitos da Careless Whisper pra mim, né? Queria botar aqui no vídeo Mas não pode Pega direitos autorais Então vamos cantar Olha isso Adorei Nossa, maravilhoso Amei Putz Amei, 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 amei Ultra fino Vou fazer até um swatchzinho aqui pra vocês Gente Quando eu abri Eu achei que assim Ia vir a decepção Achei que ia vir um pó Um pó compacto com brilho Mas não Ele não me decepcionou Olha isso Amei Putz Gente, vocês sabem Meu negócio é brilho É iluminador É glow Gente, se você simplesmente pegar esse glitter Ou esse iluminador E misturar com um blush Eu vou até passar aqui Eu vou até passar aqui, ó Não sou obrigada Nossa, Ruby Você merece todo sucesso Eu tô muito feliz com esse iluminador Gente, quem gostou aí, ó Já fica aí dica Porque é daquele iluminador Porque é daquele iluminador que eu acho que vai esgotar De tão lindo que é Nossa, amei, 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 amei Deu pra entender, né? Que eu gostei Agora, gente Graças a Deus Vou selar essa pele aqui Vou dar Uma arrumada Tô com um pouco de olheira ainda Mas tudo bem E vou pegar este pincel Gente, Ruby Rose Me manda os pincéis, cara Vocês viram que o Ruby Rose lançou 18 pincéis Eu não quero nem saber O Ruby Rose vai mandar tudo pra gente testar Eu quero os pincéis Era pra estar usando aqui os pincéis da Ruby Esse aqui não veio qual seu mood Veio só um negócio normal Mas ele se abre Ó, já vou falar pra vocês Esse aqui é um pó banana solto Eu não sou fã de pó banana Vamos ver se esse daqui vai ter algo diferente Que vai me fazer gostar Eu gosto de pó da minha cor mesmo Aqueles tons que são mais neutrons E banana pra mim não dá muito bom, não Ó, ele é super fininho, tá? Pega aqui no pincel, ó Bem fininho Nossa, que cheiro delicioso Hum, que cheirinho de Ruby Rose Gente, eu gosto quando as marcas usam o cheiro específico Porque Vocês sabem por que Quando a gente sente cheiro de algo De algo que, tipo, de alguma lembrança e tal Você volta pra aquele lugar O olfato Ele tá diretamente ligado Com o nosso sistema límbico, né? Que é o da memória Tá diretamente ligado à memória Então por isso que é A memória olfativa Tô péssima de falar Por isso que a memória olfativa É tão forte Por isso E aí, ó Façam isso, marcas Você sente o cheiro Você lembra de alguém É a pura Ruby Rose aqui Gostei Deixa eu ver se o iluminador também tem esse cheiro Porque o blush não tem Não tem o cheiro de Ruby Rose Também tem Nossa Passei aqui na olheira Eu tenho a impressão de que Parece que escureceu um pouco mais minha olheira Tá vendo? Não fica bonito Vocês tão vendo aí? Mas assim, não é o pó em si É o banana, gente De qualquer marca Não dá certo pra mim Deixa eu mostrar pra vocês É banana, né, gente? É amarelo Eu vou passar bem pouquinho Porque Não quero tirar esse glow da pele Bom Junto, gente Com esse kit Eles mandaram A máscara de cílios A Mood Lashes And Isso aqui Que é uma máscara Serum Olha que loucura Deixa eu ver qual que é a ideia Olha a embalagem disso Que coisa linda Ela é toda fosca Olha isso aqui Ô, Ruby Rose Arrasou nessas embalagens É uma máscara serum Pra cílios E sobrancelhas Ela tem biotina E óleo de rícino Perfeita pra ajudar No crescimento E na hidratação Os produtos São cruelty free Que não são testados Em animais São veganos Embalagens recicláveis Ó, tem tudo isso aqui Aqui escrito Ó, gente Então eu vou passar Na sobrancelha Ai, até o pincel É roxinho Tem uma pegada Meio roxa, tá vendo? Passar na sobrancelha Então isso aqui, gente Não é um gel Pra fixar a sobrancelha É um serinho Que você pode usar Antes da maquiagem Durante o dia Antes de dormir E nos cílios também Eu acho até legal Você usar esses serums Antes da máscara Porque você dá uma Protegida, né? Nos cílios Principalmente pra quem Usa muita maquiagem Enquanto o serumzinho Seca Vamos de máscara de cílios É a Mood Lashes Uma máscara de cílios Que tem fibras E vitamina E Vitamina E é muito bom, gente Porque hidrata os cílios E... Bom, eu acredito que não Ele não faz crescer Porque vai fazer crescer A biotina, né? Mas a vitamina E Dá uma hidratada Assim Efeito fibras Vamos ver se tem fibras Todos esses produtos Gente, tem Cuidado Pra pele não Pra onde você for passar Na cara Nos olhos Tá? Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Ó, que lindo Amei Ruby Vai nessa que é sucesso Ruby Continua fazendo as embalagens Assim padrão Que eu adoro O nosso toque Agradece, né, gente? Hum, nossa Que aplicador diferente Por quê? Porque ele é todo de silicone E eu tô acostumada Com esses aplicadores de silicone Das cerdas pequenas Mais fino Só que ele é de silicone Tem as cerdas curtas Porém ele é grossinho Então vamos ver Qual é que é Pincel com cerdas múltiplas Pra maior volume E definição Ó, tá escrito aqui Na embalagem Vamos ver Ó, gente O serum agora Já secou Aí eu peguei E passei o blush E um pouco de iluminador Aqui, bem pouquinho Quase, só pra dar uma graça Ele leva uns minutinhos Pra secar Então é melhor você Deixar ele secar 100% Antes de aplicar Máscara de cílios, tá? E não precisa usar Os dois juntos Você pode usar Separado também Mas vamos lá Vou chegar bem perto Vamos ver qual é Que é dessa máscara Ó, primeira camada Já dei uma borrada Aqui em cima Eu odeio quando eu faço isso Mas vamos esperar secar Eu acho que essa é Aquela máscara Que pega mais na segunda Sabe? Quando o cílio Já tá mais durinho Com mais produto Gente, eu tava aqui em off Esqueci de ligar a câmera Passei a segunda camada Olha Tá vendo? Ó, vamos comparar Esse daqui é o 100 E esse aqui é com Eu acho que dá pra gente Melhorar esse aqui, né? Vamos esperar Ele Pegar mais O que eu achei Dessa máscara O produto Ele é um pouco mais líquido Um pouco mais líquido Do que eu esperava Pra pegar bem nesse pincel Sabe? Que esse é um pincel Bem de sardinhas pequenas Tinha que ser um pouquinho mais Resistente Não, um pouquinho mais Mais densa Esse produto aqui Da máscara de cílios Vamos esperar secar Pra gente Ó, gente Temos três camadas aqui A terceira camada Eu não dei uma caprichada Ultra Eu só passei um pouco mais Porque eu realmente sinto Que quando o produto Tá mais durinho Ele pega melhor Os cílios Assim, ó Ó, a diferença Agora vocês conseguem ver? Temos um cílio alongado Melequei tudo Aí eu peguei um pincel Passei assim, ó Mas é isso que temos, ó Aqui vocês conseguem ver a diferença De um cílio pro outro O que vocês acharam? Gostaram? Vou soltar essa franja Adoro prender a franja Porque é tudo lindo depois Meu top 3 desse vídeo Com certeza É o iluminador Assim, achei maravilhoso Número 1 Em segundo lugar Temos o primer E em terceiro A esponja Maravilhosa Gente, gostei de tudo Mas esses se sobressairam, ó Temos aqui uma make Olha esse brilho aqui Fala sério Chocada, maravilhada Eu vou deixar os links Pra vocês na descrição A gente não tem cupom de desconto Na Ruby Rose Mas tem cupom de desconto Desta blusinha aqui, ó Da Amaro Maravilhosa O link tá aqui Junto com o cupom Um beijo E tchau